Se abriu-se a Jaguá A poesia da vida Como se o sucesso pula lá Quando isso pegou um abrigo Se abriu-se a Jaguá Se vinha com ele Amor, tanto me digo Que eu vou falar Ele está no pelo-pelorinho Pantando a vontade Se tem amor Se tem amor Se tem amor Se tem amor Se abriu-se a Jaguá Se abriu-se a Jaguá Mas se você quiser amor Quando eu digo que eu vou falar Ele está no pelo-pelorinho Pantando a vontade Se tem amor Se abriu-se a Jaguá Se tem amor Se abriu-se a Jaguá Se abriu-se a Jaguá A poesia da vida Como se o sucesso pula lá Quando isso pegou um amigo Esse amigo Se abriu-se a Jaguá 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 O fio de harmonia, o fio da vida, o fio tem amor E o Zaninho, o Papudinho, o Toinho, o Gaguinho, o Jorginho, o Aviãozinho O Paulinho, o Jorginho, o Zaninho, o Carlinho, o Balneiro, o Sebastião E o Gilberto, o Jorginho, o Gilson, e o Popão, e o Balajás Se me amou, oh, 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 meu amor